Eu vou correr, quilômetros de extensa, mais leve do que tensa, eu vejo tudo que passei, o que sonhei, as minhas que temias que sorri, e com cervejas que mais cresci, eu acho que eu perdi. Porém, em todas as barreiras nessa vida a gente pensa, que caso isso aconteça, essa pessoa nunca se esqueça, que é uma frente, ser coerente, e ser realmente para os filhos nunca, nunca perdi, que não com essa merceza que eu aconteça, que eu aconteça, que nós são elétricos, que os nossos servos, é mais para o ar, que vem para o ar. Eu sei que eu posso ser alguém, que eu possa ver. Eu sei que eu posso ser alguém, que eu possa ver. Eu sei que eu posso ser alguém, que eu possa ver. Eu sei que eu posso ser alguém, que eu possa ver. Eu sei que eu posso ser alguém, que eu posso vir aqui. Eu sei que eu posso é, eu não posso ver. Eu sei que eu posso ser alguém que eu tranqüe eu sou ninguém na sua vida, eu sei que eu posso ser alguém, se omitente, enfim, eu não tô mando minha vida. Eu sei que eu posso ser estudiante, euamos vintingos, eu quero ser o olho que eu tenho um dia, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL